É hoje que eles conhecem do fiel latão de 100 Falou de proibidão, lembrei do hígado da colina Moleque só lança brava, puta que pariu, não tem jeito Lota, 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 lota lá no kiki, toma trinta de uma vez Bota lá na doze, toma trinta de uma vez Bota, lota na chatub, toma trinta de uma vez Bota na favelinha, toma trinta de uma vez Se eles vi zoar, vão se arrepender Paizão e o angolano tá botando pra fuder Se eles vi zoar, vão se arrepender Se eles, 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 eles vi zoar Dragãozinho, mano, o bafo tá botando pra fuder A tira e a brendoca tá botando pra fuder O tu traz e o algodão que tá botando pra fuder O vale e o mano perna tá botando pra fuder Cachorrão e o mais rena tá botando pra fuder Peguito e o neizão que tá botando pra fuder O rap e o elioque tá botando pra fuder É o bicho, porra! É a tropa do Jardes, valeu malucão, e aí porquinho E aí mascote, tá de meia, tá quebrando tudo, né? E aí trajado, valeu religião, e aí sadam E aí sotaque a R, né seu puto Valeu vacerola, valeu rusquinha, e aí biloca E aí bordão, e aí rajada, é a tropa do inguí Se tenta tomar o que é nosso, vai se atrasar Vai se complicar, fica fudido Joga dez valor, que a ordem é pra não recuar E vai rolar troca de tiro Se tenta tomar o que é nosso, vai se atrasar Vai se complicar, fica fudido Joga dez valor, que a ordem é pra não recuar E vai rolar troca de tiro Se eles tão pesado, nós tamo também Eles tem pente de trinta, malucão tem o de cem A nossa correria desperta inveja neles Eles tão de luneta e o turquim de miraleise Aqui não é indonésia, nem é pegar um chão Mas o menor sou louco, sou pura disposição Na pista nós é brabo, no morro somos soldado É tropa do Martins, é o crime organizado Se tenta tomar o que é nosso, vai se atrasar Vai se complicar, fica fudido Joga dez valor, que a ordem é pra não recuar E vai rolar troca de tiro O fio alinhado na mão do melhor soldado Eu tô no batom, é a sua escria, já tá vendo? O batom tá pesado, só cria capacitado Pessoal, deixou no morro, é a CM já tá sabendo Hoje a bala vai comer, vou botar pra fuder Se vim do fubá, nós capota É os pega bolado no blindado É a sua caralha, a tropa do PT é foda Hoje a bala vai comer, vou botar pra fuder Se vim da chacrinha, capota É os pega bolado no blindado É a sua caralha, a tropa do PT é foda O PT cresceu, e hoje ele tá diferente Antigamente portava pistola, hoje em dia ele porta uma R O 23 cresceu, e hoje ele tá diferente Antigamente portava pistola, hoje em dia ele porta uma R O PT cresceu, e hoje ele tá diferente Antigamente portava pistola, hoje em dia ele porta uma R O 23 cresceu, e hoje ele tá diferente Antigamente portava pistola, hoje em dia ele porta uma R Tá no prazer e vai se arrepender, tropa do giló já falou pra você Sabe que a boca é de rajada com o pentão de goiabada E os amigos prontos pra aplicar, tenta pegar o giló e a bala Aqui só tem bandido 22, sexto trofaixa preta da jamaica Prazeres e o palhete é tudo luz, a boca tá vendendo muita fé em Deus O patrão que deixou foi novato, o nariz tá é rajada, a bloquinha da pitada E o AR já tá de pitão Tenta aí, é a tropa do giló com o Marcelinho E os cria bota o caveirão pra votar de ré, tu sabe como é E os prazeres escondidos Tenta aí, é a tropa do giló com o Marcelinho E os cria bota o caveirão pra votar de ré, tu sabe como é E os prazeres escondidos Cantei pra ele mãe, não quiseram me escutar Pois é essa vida louca, que ele prefiriu levar Cantei pra ele mãe, não quiseram me escutar Pois é essa vida louca, que ele prefiriu levar Mulher que bom, é, e querido na favela Meti a balavela, entre bigos e viela Mulher que bom, é, e querido na favela Meti a balavela, entre bigos e viela Pois hoje eu sinto só falta, irmãozinho Visão do mora, jamais será esquecido Mas hoje eu sinto só falta, irmãozinho Papo do mora, jamais será esquecido Mas hoje eu sinto só falta, irmãozinho Mas hoje eu sinto só falta, irmãozinho Visão do mora, jamais será esquecido Mas hoje eu sinto só falta, irmãozinho Papo do mora, jamais será esquecido Mas hoje eu sinto só falta, irmãozinho Papo do mora, jamais será esquecido Pois na favela da VK, nós odeia a ADA Nós tá caçando os melisse, esqueceu pra executar Só moleque bom de dedo, cada um portando a cara De mel até para falha, as faixas pretas da VK Os bico tudo na pista, munição pra nós é lixo Na favela da VK, os alemão fica fodido Nós tem o G3 2000, tem o AK Trovão Bota o bigode na VK, muita bala nos alemão Bota o bigode na VK, vai tomar só rajadão Levanta o fuzil, nós é comando vermelhão Propa da VK, é o terror dos alemão Levanta o fuzil, nós é comando vermelhão Tropa da VK, de G3 a AK Trovão Tropa da VK, de G3 a AK Trovão Na Vila Aliança só tem PC com o cuzão Na Vila Aliança só tem PC com o cuzão No E rao Aliança só tem PC com o cuzão Na Vila Aliança só tem PC com o cuzão Na Vila Aliança só tem PC com o cuzão Nova pula na chatinha, no Marcelão de AK O Brentão e na rajada, nossa prova tá na mídia Se tentar, tu tá sentado, mandando o PT, puxa o bolho Menor que tá na gestão, vamo rodar pra povão Vamo rodar pra barota, e de um pote, mete bala E dá ponto com o caô, Tony e o que vem de Aé Fã de Lula, jogador, essa é a família do monstro Se pitar, fica sem pôr, vamo pular no campinho Vamo pular no gardão, essa é a tropa da parma E o bonde do marreiro, o famoso quebra-tú Na cova, tô na fraca secreta, e te abel, digitei Tu nas pra matar você, tudo do marreiro, todo Diz Comando Vermelho dentro, retomar controle do tráfico na comunidade da Cidade Alta. O objetivo do CV é retomar controle do tráfico na comunidade da Cidade Alta. Cidade Alta, Cidade Alta, Cidade Alta, Cidade Alta, Cidade Alta. Tá aí do peixão, fica nessa com nós não, porra. Alegria de pobre dura pouco, logo, logo nós tá em Cordovil de novo, porra. O merda guerra chegou, é tiro pra caralho, vamos retomar vigário, tirar o peixão do aquário. E na hora da troca, mas se tem tua tropa, Meramar também convoca, e os cria do parque se soltam. E no golpe levaram o barro, nós já tá bolado, vamos chegar quebrando tudo, eliminando os otários. CV é comando vermelho, crime verdadeiro, nunca vai ser a gente, porque nós tá primeiro. E o Torra mandou falar, pra Cordovil não vai voltar, essa porra é o CV, né TCP, né ADA. Peixão não fica nessa, CH te atropela, é 70 na ponte e 30 vai na torreta. Peixão não fica nessa, maluco te atropela, é 70 na ponte e 30 vai na torreta. Tento imbicar o meia doze estrondo Cadê os TCP? Salgueiro pesadão, foi o G8 que falou Que a bandeira sempre vai ser CV Oi no Salgueiro é nois a vera Se for papo de guerra, nós vai pular na alma e matar os TCP Oi no Salgueiro é nois a vera Se for papo de guerra, nós vai pular na alma e matar os TCP Eu vi o grisário correndo com o cuzão do Levi Oi vamo pular lá na alma e matar os TCP todinho Eu vi o grisário correndo com o cuzão do Levi Pular lá na alma e matar os TCP todinho Eu vi o grisário correndo com o cuzão do Levi Pular lá na alma e matar os TCP todinho Vai no Salgueiro é nois a vera Vai tomar no cu A coisa foi pro plantão, marcar sua condição Tiroteio, correria, perdemos o VN Os irmão tá boladão pela situação Vai ser difícil encontrar soldado igual a vocês Criar de mó tempão, braço menor purão Ironia do destino Deus quis te levar Mas se eu tivesse o poder Dessa máquina do tempo, usava no mesmo momento Pra não acontecer Eu tô chorando até hoje, quando começo a lembrar O difícil é saber que vocês não vai voltar Lembrei de videogame, fliperama, futebol Porque é nossa amizade e além daqui Lalaia laia 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 Morre nós e é mais, e assim vai Eu me achava o terror e minha mãe só chora Por causa do GD, já caí de pistola Tanta criação e com muito carinho Infelizmente o meu pai me deixou sozinho Tem alegria de viver, me envolvi no vistão Sofri, tomei tapa nas costas, na cara e no mundão Sobrevivi nessa vida, fui salvo pelo dom Livramentos veio de Deus, agradeço de coração Pra chegar onde eu cheguei, eu não posso mentir Tu pensa que é fácil da hora pra outra virar MC Não foi da hora pra outra, passei maior veneno Meu sonho de MC, vem desde pequeno Arado no computador, olhei pra celebridade Tenho como inspiração, de cão e o mano max Parado, olha meu mano, te falo neste instante Imagina eu na roda de funk, com Bobo e com Alexandre Olha meu Deus, agora eu vou pedir Por favor me abençoe, o sonho do MC Olha meu Deus, agora eu vou pedir Por favor me abençoe, o sonho do MC Essa é a tropa da Parma e nós botar pra foder É um palavrão, ele é que vai lá me esquecer Dojo, ele é psicólogo, não é sinistro Melissa, então bota a cara, vai ficar fudido Essa é a tropa da Parma e aqui tá doce Travo em camisa, descoa o seu milhado Doutor, Melissa pra ralar e os canto fraco dele Cê se tá cheio de onde vai matar vocês Vai retornar lá onde a bala ficou O salem sendo amigo e volta pro mato Se vocês tentar da pinta tá acabado Mata, mata esses cusão, vou ter bala gota E se eu boto o bigode, cê vai se foder A garganta os giz, cê começa a morrer E se eu ficar fudido, nós vai matar vocês Vai ter uma bela vista e os prédios de uma vez A bachada e o bife, vem botando pra foder E se eu botou o furigo, que começou a correr É de ódio dos cusão, é de ódio dos polis A ciclone, camisa 8, é o terror dos milhados A tropa toda na pista, lá vai cumprir o que falou A bachada e o bolha, os fãs e o bucho E pula lá no bator A bachada brota lá nos prédios e lá no velho as vistas Chega quebrando todo, e bata nos milhados O homem invierte o firme, fazia os fachados de ouro A guarda lá vai voltar, chega quebrando tudo A guarda lá vai voltar, chega quebrando tudo Essa é a tropa da barra, é só pente e ponte Essa é a tropa da barra, é só pente e ponte E paizão, E2B, valeu meu mano peixe E da páscoa, valeu parazão, valeu C.E. E o din, valeu drone, e o monstrão É a reta velha, pô, nós tá aí, pô Nós trafica, nós trafica um tempão Dia a dia, nós na luta defendendo a facção Nós trafica, nós trafica um tempão Dia a dia, nós na luta defendendo a facção Mais um dia de pé no plantão Reta velha vendendo milhão Tá seguindo certinho do paizão E aqui nós segue pesadão Na sua essa nós brota de trem A casinha com pente de cem R10 e meota também As piranha veio logo bem A marola já virou costume Baseado com lança perfume Essa aí é a nossa rotina E nós segue na vida bandida Nós trafica, nós trafica um tempão Dia a dia, nós na luta defendendo a facção É tudo doido Tudo doido Pega pra viver com a média